Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo. Muito obrigado, eu uso a presença do outro lado. Deus continue te abençoando grandemente e poderosamente. Quando você cair, levante-se imediatamente. Esta é a mensagem para você neste dia. Levante-se e siga adiante, siga em frente. Porque o melhor está mais à frente. Mais à frente as portas serão abertas. Mais à frente você será grandemente abençoado. Mais à frente você terá o encontro que sempre deseja. O emprego que sempre sonhou. Mais à frente você verá os seus sonhos tornarem-se realidades. Então, ao cair, levante-se. Levante-se toda vez que cair. Nada de ficar prostrado. Certo? Afinal de contas, você ainda está vivo. Você caiu, você está vivo. Você tropeçou, caiu, mas ainda continua vivo. Você pode estar atordoado com a queda, mas continua vivo. Você pode ter se ferido com a queda, mas ainda continua vivo. Seu dedo pode estar sangrando, pode estar quebrado, mas você continua vivo ainda. Você bateu a cabeça, está meio tonto? Ok, muito bem. Você continua vivo. Está sangrando, você continua vivo. Quebrou a boca, quebrou o queixo ao cair. Mas você continua vivo, continua pensando, raciocinando. Então, siga adiante. Siga o seu caminho, porque Deus tem coisas melhores para você. Ao cair, levante-se. Siga adiante. E eu vou ler aqui um texto para você. O sucesso é o fracasso virado às avessas. É o prateado das nuvens de dúvidas sobre nossas cabeças. E nunca se sabe se está longe ou perto. Pode chegar de repente, quando menos damos por certo. Então, siga lutando quando a vida duramente o castigar. Pois, se a situação parece pior, é quando mais se precisa perseverar. Autor desconhecido. Autor anônimo. Então, siga adiante. Não pare. Não desista jamais. Porque Deus está com você. Não desista porque Jacó não desistiu com aquela luta com o anjo que mais tarde ele chamou de Deus. E a própria Bíblia diz que ele lutou com Deus e prevaleceu. Então, essa vida é uma luta, é uma guerra, é uma batalha. Seja lá o que for, vença. Procure vencer. Se você foi derrotado uma vez, levante-se, sacuda a poeira, dê a volta por cima e continue perseguindo seus sonhos, perseguindo seu ideal. Continue em busca do seu ideal, da sua felicidade. Procure estar sempre focado no seu objetivo de vida, ok? Que Deus continue te abençoando grandemente. Tchau, tchau. Siga em frente. Não pare. Jamais. Vamos lá.